Várias pessoas que estavam num chá de fraldas invadiram a casa vizinha para matar. Gustavo Vinícius Renovato da Silva tinha 31 anos. Ele foi brutalmente assassinado. Foram já tirar satisfação, já alterado, porque como estava tendo o chá de beber, então eles já estavam consumindo bebida alcoólica e já estavam meio alterados. Ocorrendo então que praticamente foi o efeito manado. Não, vamos lá tirar satisfação. E já foi um tanto de gente para tirar satisfação com o vizinho do lado. Noite para madrugada, de sábado para domingo, aqui no Residencial Buena Vista, região sudoeste da capital, às margens da BR-060. Uma briga, um desânimo, uma contenda entre vizinhos terminou em tragédia. Tudo aqui, neste imóvel. Dois barracões, coladinhos um no outro. Do lado de cá, morava uma família. Do lado de lá, outra família. Inclusive com crianças pequenas. Do lado de cá, uma moça grávida, de 19 anos. Do lado de cá, um pai de família, com a esposa e dois filhos. Um de dois anos, um outro de um, bebê de colo. A contenda toda teria se iniciado por conta de barulho. O pessoal que morava aqui teria moto, motocicleta. E aí para entrar na casa, o certo seria o quê? Puxar o portão de correr e entrar com a moto. Só que aí, às vezes, para ser mais rápido e tudo e tal, estavam fazendo isso aqui. Abrir o portãozinho menor, passar com a moto e entrar. E faz aquele barulhão. Você pode ver até que o portão está até bastante desgastado. E essa questão de barulho foi irritando o vizinho que morava do lado de cá. Quando a moça grávida, de 19 anos, com a mãe dela, decidem vir até a casa do vizinho que tinha reclamado, tomar satisfação. E aí ele achou ruim. Ele falou, estou no meu direito. Sem sair da casa dele. Vocês podem passar fora, podem vazar. E aí elas, não, e coisa e tal. Ele teria ido lá, pegado um facão para tocar elas para fora. E nisso elas tentando segurar aqui o portão. E ele passou e acabou ferindo elas na mão. Nem um ferimento sério, grave. Porém, um ferimento. Saiu sangue. Elas voltam. E aqui o pessoal de cá vê que elas estavam ali machucadas. Aqui começa a tragédia nessa história. Dois já foram identificados, inclusive. Saem daqui um rapaz de apenas 18 anos, o outro de 23 anos. Eles, munidos de pau, pedras. Olha só, aqui ainda tem. Olha só. Bloco de concreto. Eles vêm até a casa de cá e conseguem pegar o vizinho que tinha agredido com a faca. Aqui, eles matam esse vizinho. Golpes de pau, pedra. Não satisfeitos, eles ainda ameaçam a mulher do vizinho. Que só se salvou porque se trancou num quarto junto com os dois filhos. Um de dois aninhos e o outro de um aninho, bebezinho de colo. O pessoal do 42º Batalhão de Polícia Militar é acionado. E rapidamente conseguem efetuar a prisão de dois suspeitos. Como é que foi, Tenente? Os dois haviam fugido no momento que a Polícia Militar chegou. Mas aí foram feitas diligências de forma que identificou os suspeitos, que não eram só os dois, eram pelo menos sete pessoas. Mas localizou o marido da grávida e o marido de uma outra amiga dela, que participou do evento em si, e eles foram autuados por homicídio doloso, né? E ainda qualificado, que dificultou a vítima a reagir. Não teve como ela reagir. Detalhe, nem vítima, nem os supostos autores, ninguém tinha passagem anterior pela polícia. Ninguém tinha passagem. O caso está sendo investigado aqui na DIH, na Delegacia de Homicídios. Os dois jovens suspeitos do crime, um de 23 anos e um de 18 anos, foram liberados na audiência de custódia. Ou seja, eles vão responder em liberdade. A investigação segue. Alguns celulares, inclusive de pessoas que estavam ali na festa, no chá de fraldas, foram apreendidos e trazidos aqui como prova para o inquérito da Polícia Civil, que está nas mãos do delegado João Paulo Mendes. Eu conversei com uma pessoa que estava no chá de fraldas, do lado ali da família, do pessoal que é suspeito de ter matado o outro vizinho. Essa pessoa, ela dá uma versão diferente da história em vários pontos. E ela explica ali também que mais pessoas, inclusive do setor, podem estar envolvidas diretamente nesta morte. Saí lá fora foi quando eu vi um cara médio, né? Uma outra pessoa sem ser esses dois que foram presos. Quando eu saí lá fora, já tinha bastante gente. Eu acho que é porque a mãe da... estava gritando bastante. E eu acho que chamou a atenção do pessoal do setor. Acho que até gente que não estava lá no chá de fraldas veio. Isso, é esse pessoal aí.